Aleluia Está pegado aí no ombro de quem está do seu lado, faça esse favor Aleluia Deus esta noite, queridos irmãos Deus esta noite, queridos irmãos Ele vai abrir visão de sacerdote, de crente Deus ele vai fazer prodígios e maravilhas neste lugar, queridos irmãos Porque o dia dele está perto, está próximo Mas só que tem um porém, ele te fez uma promessa Ele dizia de ser que naquele dia eu derramarei do meu espírito sobre a vossa carne E você vai voltar, vai passar a profetizar Vai receber a graça, vai receber ao céu O altar já tem poder de Deus A unção já está dentro deste santuário Desde quando nós chegamos neste lugar Quando os irmãos já estavam adorando Oh Deus, eu te peço esta hora, Senhor Aonde houver um irmão com o coração Rasgando o coração neste lugar E começando a tocar a trombeta, Deus Faz o que o Senhor prometeu que ia fazer neste lugar agora Vai, Pai Faz o que o Senhor disse que ia fazer agora Eu já preguei a tua palavra, eu já anunciei o teu poder Simplesmente eu te convido agora, Espírito Santo Começa a tocar neste irmão agora, vai Oh Deus, eu te peço, Pai Que a unção comece a passar, oh Deus O altar já está pegando fogo, está cheio da tua unção Eu te peço agora, Senhor Começa a passar agora, da minha direita para a minha esquerda Da minha direita para a minha esquerda Vai, Senhor, vai Vai, Senhor, vai Vai, Senhor, vai Taca nele agora, Pai, vai Taca nele agora Oh raparaga, sul de ribicador da aranha Aonde tiverem um crente, ó Senhor Que quer ser batizado com o Espírito Santo e com fogo Batiza ele agora, Senhor Vai, vai, vai Recebe a graça Aonde houver alguém que está querendo uma cura, Pai Cura ele Cura ele Cura ele Cura ele Oh raparaga, sul de ribicador da aranha Oh raparaga, sul de ribicador da aranha Ai, recebe a graça Recebe poder Recebe a graça Recebe poder Recebe poder Recebe poder Recebe poder Seja tocado pelo toque do Espírito Santo esta noite dizendo Recebe, recebe, recebe Vai começar a pegar agora, vai Vai começar a pegar agora, vai, 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 vai Deus vai começar a usar os seus profetas esta noite neste lugar com poder 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 Oh raparaga, sul de ribicador da aranha Oh raparaga, sul de ribicador da aranha Já tem gente sendo cheio Já tem gente sendo cheio É a graça descendo É o poder caído Vai, recebe poder Recebe a glória 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 Recebe poder Recebe poder de Deus agora Vai Adore abraçado com este moço Adore abraçado com esta moça